Opa, tudo bem? Eu tinha terminado a série na semana passada, mas eu resolvi continuar. Eu tive uma ideia aqui, eu queria mostrar um negócio que mostra um recurso do Viu, que acho que vai ser bem legal de você conhecer. Então a gente vai fazer com que os campos aqui, nesse nosso formulário, que a gente construiu e terminou semana passada, com que eles sejam pintados aqui, de acordo com a situação. Se falta preencher, se está com erro, vai pintar de cores diferentes, legal? Então aqui a gente vai fazer assim, olha só. Na label eu vou setar um atributo class, que é um atributo dinâmico, está vendo ali que ele está dinâmico? E eu vou setar ele com o valor de um método. Valid, ele vai chamar o método. E aqui eu vou passar um valor, o nome do elemento. Então, class é igual a valid. E aqui é email. Também tenho esse select aqui. Class é valid. Esse select se chama uso. E esse aqui se chama período. Então eu vou criar um método aqui, chamado valid. Que recebe um id. E valid vai fazer assim. Primeiro ele vai pegar o elemento. Eu já tinha feito esse código aqui. Assim. Pega o elemento que tem aquele id. Se o valor é vazio, retorna empty. Se ele tiver uma validation message, quer dizer que o cara digitou alguma coisa, mas ainda é inválido. Retorno, retorna, erro. Retorna, ok. Beleza? Então se eu olhar aqui, vou inspecionar. Você vai ver que a class está com empty. Está vendo? Vou digitar alguma coisa. E a class foi parar em ok. A do e-mail está com empty. Está vendo aqui? Empty. Vou digitar alguma coisa. E agora ela foi parar em error. Ok? Se eu digitar alguma coisa com arroba, aí ela dá ok. Então agora eu vou formatar aqui via CSS. Input.empty. Select.empty. Vamos ter background yellow. E eu pude escolher uma cor melhor, mas não quero perder esse tempo. Se for error, eles vão ter background red. E se for ok, eles vão ter background line. Ah, mas está errado aqui a ordem das brincadeiras. Então vamos lá. Eu preciso trocar macro no view. Macro no view é o melhor jeito que tem de eu fazer isso aqui. Quer ver? Vou repetir aqui e repetir aqui. Pronto. Olha aí que beleza. Adoro view, cara. Muito legal. Então só tem um problema agora. Quando carrega, está vendo? Quando carrega, ele está carregando como se fosse empty. Então eu precisava, na verdade, rodar isso aqui e depois do mounted. Eu não tenho nenhum mounted aqui, né? Então vamos criar aqui. Name, e-mail, só fazer assim e vamos ver se funciona. Uso e período. Não, não funciona. Não, não funciona. Preciso digitar alguma coisa de fato, olha lá. É, solução horrível. Solução horrível. Não é só horrível como não funcionou. Que pena. Tá. Que pena. Não, que pena. Tá. Que pena. Obrigado. Is mounted igual a false. Opa, igual não, dois pontos aqui. Resolveu. Resolvi de um jeito bem ruim, porque eu não queria perder tempo no vídeo, na verdade, consultando a documentação do View para ver como é que faz um re-render ali e tal. Eu já fiz isso, inclusive, funciona, mas não queria perder esse tempo. Mas aí fica o desafio para você no comentário aí, se você quiser deixar uma solução melhor nos comentários. Mas veja aqui, funcionando, que legal, olha só. Está vazio, fica amarelo. Preenchi, fica verde. Preenchi errado, fica vermelho. Ok? Preenchi certo, fica verde. Legal? Vazio, amarelo. Preenchida verde. Quebrei alguma coisa. Ah, eu sei o que eu quebrei. Quer ver? Olha só, quando eu marco no trabalho, a View para renderizar, ela precisa mostrar a classe aqui na Label, antes de conseguir mostrar o Select. Então, o Select não existe, ele não está lá ainda. E aí dá erro. Então, aqui a gente tem que fazer assim, olha só. Try. Catch. Type Error. Pode fazer assim, não é? Ah, catch exception. Pronto. Return. Vazio. Ah, não vai dar erro aqui. Vai dar erro lá embaixo. Então, aqui tem que ser... Ixi. Note íntimo, bem mais simples. Assim. Não achou o elemento, retorna vazio. Então, se eu venho aqui, ponho em casa. Se eu ponho no trabalho... E aí? Ao invés de vazio aqui, o ideal seria retornar empty. E aí? Porque aí, se eu venho aqui e clico em no trabalho, ele vem amarelo. Legal? Aí, há um exemplo de como você consegue enriquecer um formulário, enriquecer a experiência de usuário. Pode parecer detalhezinho, mas cara, o formulário é muito chato de print. Então, se você puder melhorar a experiência do cara, oferecer auxílios, oferecer dicas visuais do que está acontecendo, evitar que ele preencha tudo para perceber um erro de validação só lá no final e etc. Isso vai, com certeza, melhorar as taxas de conversão do que você está construindo aí e tudo mais. E acho que deu para mostrar uma porção de técnicas interessantes da Viu. Isso que eu mostrei hoje, naturalmente, você pode reescrever esse código, você pode otimizá-lo, você pode escrever de jeitos melhores. Se você quiser, deixa seu comentário aí, deixa link para um gist no GitHub, alguma coisa onde a gente possa ver o código. Se você quiser também, fique à vontade. A gente lê com carinho em todos os comentários aqui, beleza? Valeu!